Alô meu parceiro, quer ganhar item de zp 0800 todos os dias? Conheça a Weero Games, empresa parceira da Z8 Games. No site você pode resgatar a mas sem pagar nada, jogar em uma lan house cadastrada acumulando Weero Points e trocando por itens no site, e você pode também realizar eventos na sua lan house, a Weero enviará as premiações. Tudo isso de uma forma muito simples. Se você é jogador e quiser se cadastrar, clique em sou jogador. Ou se você é dono de uma lan house e quer cadastrar seu estabelecimento, clique em sou lan house. E não se esqueça de confirmar o cadastro no e-mail informado. Lembrando que todos os benefícios só podem ser aproveitados dentro de uma lan house, ou seja, dentro da lan house cadastrada. Não esqueçam de se inscrever, dar aquele like maroto no canal da Weero Games no Youtube. Acessem também o site e sigam em todas as redes sociais. Todos os links estarão aqui na descrição. Abraços do Martinez. Ele faz mim. Tchau. O que foi, amigão? Vai, começa, amigão. Amigão? Não, você começa. Não, porque eu? Que sim, velho. Tu tá comendo, cara. Eu escutei um barulho de prato aí. Ó, tô escutando um barulho de prato e tu tá comendo. É que eu tô batendo o garfo aqui, velho. Como é que telas... Como é que telas, cara, aqui? Pera aí. Aqui, o F2. Bom, galerinha, estamos aqui fazendo uma narração aqui de uma partida aleatória. Tem uma galera aqui que já é conhecida, que é o Dexter, tem o Alex, tem o Otávio, o Will, o Mingau, que é o nosso narrador aqui também, né? O Harper, o Mial de Bosta, o Melandre, que é o Mateus, a Princesa, que é a menina do TS, a Aline, mais conhecida como Arine. Fala aí, amigão. Vamos dar teu papo aí. Qualidade é com nós mesmo. Vamos telar aqui, vamos telar o Melandre, que tá sozinho lá do outro lado. Telar o Mateus. Opa, já tomou na HE. Morreu. Iiiiiiii, mamô. Deixa eu dar uma baixada no som aqui, tá altão. Deixa eu dar uma baixada aqui. Vamos aqui. O Harper, mamô, na hora que eu fui telar. Vai, Will. Vai, Will. Três caras. Que isso, moleque. Viu que tá com o C4 ali, ó. Partindo o Bombe B. Vai plantar, vai plantar. Prantou. Prantou. Cadê? Vamos ver o Melandre. Vamos ver o Melandre. O Melandre tá de AWP ali, sozinho, de novo, como saindo. Ele já sabe que tem um lado direito dele, ó. Não tô enxergando nada. Acredito que ele também não. Ele não tem nem esse triplo. Ele tem. Ele tem nem esse triplo, pô. Ah, tá. Mas tem ele, ah, velho. As duas smoke ali. Segundo, espécie com a explodir. Cinco, quatro, três. Não vai mais tempo de refusar. Explodiu! Vamos ver como é que tá o Frag aqui, ó. BD é Otávio, ó. Vou dar uma tela nesse Otávio aí pra ver como é que esse moleque joga. Vai ser o primeiro a morrer, quer ver? Geralmente é assim. Vamos lá. Tá aqui na ponte. Ó. Minha, não é baloso. Ó. Ó. Que ritinho é esse, migal? Dá até o lado aqui. Deixa eu ver o que eu vou até lá aqui nessa porra. Vou até lá, precisa aqui. Morreu. Até lá, Alex. Alex, bora até lá, Alex. Fala, Alex. Tá com a sua cara, DDB. Essa é DDB 2, 1. O cara tá off, cadê? Quem é? Ah, o suicida. Vai pegar, vai pegar. O moleque não vai matar não, cara? Olha isso. Esse moleque é suicida mesmo, viado. Vai. Ah, não mata não, Alex. Porra, Alex. Pô, ele tem que mudar o nick de suicida pra muito lento, cara. O cara foi no shift, mano. Ainda foi com o taco, pesadão. Princesa, princesa que tá com o freg, é muito bom ela. Barra 1. Ah, princesa, vai matar ele. Morreu. 4 a 0, blacklist. Dá uma telada agora no suicida. Cadê o suicida? Suicida tá de AK-12. Isso é AK-12, né? Vai, suicida. Um travando no outro. Boa, suicida. Boa, suicida. Vai botar a cara com a granada na mão. O cara é suicida mesmo, bicho. Tá ali, tá ruxando ali, ó. Tá marotada ali no fundo do ar. Vai de ladinho, princesa. Vai de ladinho. Ah, tem um lado dela aqui, ó. Vai mamar, hein. Vai mamar, hein. Vai tomar. É o Alex, é o Alex. Aqui, do lado esquerdo, do lado esquerdo. Vai morrer, vai morrer. Vai morrer. Agora, ó. 1, 2, 3 e... Morreu. Cadê o Beno? Bora ter lá o Harper aí. Cadê o Minhal de bosta? Meu sobrinho, cara. Duvido em entregar. Nunca vi entregar. Olha isso, olha isso, olha isso. Caralho. Deu pra dar... Deu pra dar uma parada ali pra dar uma coçadinha no saco. Dar uma cheiradinha no dedo. O T-Laken agora. O T-Laken. Oi, Otávio. Põe, suicida aí... Cadê ele? Tá com a frag dele. 0-6, velho. Ah, a princesa tá marotada dentro do bombe ali. Ninguém viu. Ah, a princesa. Boa. Não, eu preciso. Uh, eu preciso. Vamos ver o Gabriel aqui. Cadê o Gabriel? Tá onde? A gente tá lá na base, hein? Mamou. Bora ver se rende 21, hein? Bora ver se o moleque é brabo. Tá catando a moeda dele. Tá vô. Ih, tá catando a moeda. Tem uma moedinha de um réu ali. Pegou uma moedinha, moedinha, moedinha. Eu vi. Blank da lagada! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau tá parado na base. Acho que a lenta vai ficar parado, velho. Vamos ver quem aqui. O Alex. Cadê o Alex? Ih, o Alex tá de kit, hein? Ó o spray dele, o spray, ó. Ah, como é que é o nome mesmo? Aqui o Mark. O Mark bolado. Eu venho plantar a maraneira. Vamos ver, o Otávio. Cadê o Otávio? Tá aqui, cadê o Gabriel? E o Gabriel vai pegar a costa, hein? Tá olhando pra onde o noção de pombo? Poru, poru. Aí, boi. Caralho. Tá vendo que os caras tá fundo do ar, mano? Ninguém passou o carro pro cara. Quem? Ah, é, pô. Primeiro vai tomar uma bala, quer ver? Viu? Falei? Vai, Matheus. São mais tu, hein, Matheus. Nunca vi entregar, hein. Ai, sempre os DHP. Isso é importante, hein. Vai, Matheus. Tira o sirizinho, ó. De ladinho, ó. Matheus. Oh! Aí, tá olhando a parede, hein. Tô olhando a parede. Tô olhando a parede. Tem dentro do bombe B. Ó! Ó! Ah, caralho. Porra, Matheus. Pô, dá uma olhada se eu tava de novo aqui. Malocar o bichão mesmo. Ah, essa parada que o nego faz aí, de ficar... Pulando uma pilastra na outra, é maneiro. Uma coisa que eu não tenho condenação pra fazer. Eu não consigo, não, velho. Ele não viu. Ele viu, ele viu. Viu? Ah, Matheus, boa. Matou, tá? Vê, GG. O Will tá de... AKCFS. Olha, olha o spray do Harp. Do... Toma. Priscila tá vivo. Vamos dar uma olhada na Priscila. Tá sozinha. A Priscila tem a spray da Priscila. Ela tá fazendo uma cumbia ali no bombe. Errou. Uma banca na cara aqui. Vai, Sirizinha. Vai, Sirizinha. Vai, Sirizinha. Morreu. Missão bem-sucedida. Aqui é a Blacklist. Dá uma olhada no Harper agora. Com certeza ele vai querer ruxar, quer ver? Tá tomando uma sua. Ó. Vai afundar. Não ruxou? Não é o Harper que tá jogando. Se não tem ruxa, não é Harper. É, vai ruxar agora. Quase tomou uma bala nas costas agora. É, barulho. É. Os dedos do B já, macho. O B já sabe. É, pinada violenta do Harp. Hehehe. Que maravilha, moleque. Até lá que... Melandro, como sempre, solitário. Vai tomar na balita. Opa, boa. Boa. O Harper derrubou a parede, mano. Derrubou o boneco. Caralho. Oh. Tch, mamou. É, amigão. Tem que ser me desapinada ali do Harper. O suicida, viado. Zero barra dez. O cara não matou um boneco. Mas quem tá bem aqui, ó. O hand, zero barra seis. Ó. O cara que mandou bem aqui, ó. BD Otávio. Acho que é o Otávio que foi comigo lá no... Acho que é amigo do Harper. Acho que se não me engano tem um Harper. Tem um Otávio lá que é amigo dele também. O maluco é baloso. Caralho. É, jogador de elite. É isso aí, amigão. O que que você disse da partida? Eu não sei. Teve um espaço. Fui uma bosta. Eu fui boa. Eu acho que a partida poderia ter sido mais equilibrada, assim. Porque, tipo, o Jerry não fez nada. Só que ele tava jogando ali era o Melandre. Né? Mas quem que tava jogando? E o Harper. Só. Não. É, o Harper também. Tirando as pinadas ali. Aquela última pinada dele foi terrível. Pegou o cara a costa. Derrubou a parede, mas não matou o boneco. Ainda morreu. É isso aí. Mandar um abraço aí pro Dexter. Pro Alex. Pro Otávio. Pro Will. Pro Mar Delícia, que não tava aqui, mas chegou agora aqui. O Soares, que é do clã também. Pra Princesa. Pro Harper. Pro Melandre. Jogou muito, moleque. Pro Aline. O Suicida. Que porra. O cara não... Fode e não sai de cima. O cara não mata. Só morre e não dá assistência. E pro Miguel. Miguel. Dá seus agradecimentos finais aí. Isso aí foi só uma preliminar pra... Pra Gincana aí, que vai ter do Crossfire. A gente tá só fazendo o teste. Manda um alô pra galera aí. Valeu, gente. Isso aqui foi um experimentozinho. Tem um like aí no vídeo mais que é isso. É isso aí. Partiu, Negara.